E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para três confrontos que nós temos aí na Série B do Campeonato Brasileiro nesse dia 17 de outubro de 2020, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para os três jogos, a primeira partida que vai acontecer hoje é a Chapecoense que vai enfrentar o Vitória, nesse confronto aí nós temos um time da Chape que está jogando muita bola, dentro de casa principalmente, ainda não perdeu, está lá na parte de cima da tabela, enquanto que o time do Vitória, se a gente olha aqui, jogos como visitante, o Vitória não venceu nenhum, mas em compensação empatou vários, são cinco empates e duas derrotas. Então um cenário que a gente olha assim, caraca, vou apostar na Chape, só que eu também vejo a Chape como favorita, tem um leve favoritismo para esse jogo, não é tanto assim, eu acho que o mercado exagerou no favoritismo da Chape e disponibilizou aqui a linha no menos 0,5, eu acho que a linha era para estar no menos 0,25 e eu vejo valor nessa dupla chance do Vitória. A Chape tem alguns discípulos também para esse confronto, então por isso a minha aposta aqui no Vitória, beleza galera? No jogo do Confiança contra o Oeste, o Confiança vai jogar dentro de casa, vem evoluindo bastante o seu futebol ao longo do campeonato, após a chegada do Daniel Paulista, o sistema defensivo vem funcionando melhor também, o Confiança também que sofreu um surto de Covid-19, que até o próprio treinador ficou de fora de alguns jogos, já tem um retorno de quase todos os seus atletas, então a tendência é que vejamos talvez o Confiança não mais aqui na zona de rebaixamento e se mantendo aqui nessa posição, subindo um pouco mais na tabela de classificação. Vai ter pela frente aí o Oeste, que é um adversário bem limitado, último colocado, a pior equipe do campeonato, então acredito que o Confiança possa vencer essa partida, nós temos o menos 0,5, eu acho que é justo para esse confronto, o que eu pegaria era o menos 0,25, mas por enquanto como a linha está justa eu não vou fazer nada, beleza? Mas a tendência é que o Confiança vença, só não vir valor nessa ordem. E por último, o jogo do Brasil do Pelotas contra o Figueirense, na verdade esse confronto aí, ele provavelmente vai ser adiado, né? Provavelmente vai ser adiado porque o Figueirense, cara, está com muito desfalque de Covid-19 e o time está tentando ver na justiça se cancela, se adia essa partida. Então nós temos um outro confronto que não vai aparecer na tela para vocês, porque eu esqueci de marcar, que é o jogo do CRB contra o Operário. Vou fazer um comentário rápido aqui sobre esse confronto, né? O CRB vai jogar dentro de casa, tem retorno de dois jogadores importantes, o time do Marcelo Cabo, o Operário tem algumas mudanças ali, né? Alguns jogadores que foram contratados, que estão voltando de lesão, então o técnico Gerson Guzmão tem algumas dúvidas para essa partida. Em termos de odds, eu acho que o mercado exagerou, né? Eu vejo um duelo bem equilibrado, até com a... eu acho até o time do Operário um pouquinho melhor do que o time do CRB. E o CRB sem o Léo Gamalho também, né? Para a sequência do campeonato. Então eu vejo valor nesse mais 0,25 Operário aqui. Lá na 8 Beto está pagando 1,87, é a minha segunda sugestão de apostas que eu deixo para vocês, beleza? É umas análises rapidinhas, porque hoje tem muitos confrontos, tem que fazer a feira ainda. E é isso, né? Se você não tem conta na 8 Beto, o link para se calhar está na descrição. Aproveita o bônus 100% até 200 reais para você realizar suas apostas. Aqui na descrição também vai ter o link do meu site, sedefretes.net. Lá você consegue encontrar outras análises, vários artigos sobre apostas. Também é um curso gratuito disponibilizado para vocês. E outra coisa é o meu canal no Telegram, que está aí o link na descrição. Acessa, entra lá, para que você possa receber informações sobre apostas, beleza? Está rolando um bolão no Twitter, valendo 50 reais. 3 freebats de 50 reais no jogo do Corinthians Flamengo. Vou deixar o link aqui para que você possa participar, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.